Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais de um vídeo, né mãe? É gente, boa tarde aí pra todos os meus vídeos, pra todos vocês. Aí, porque hoje vamos mostrar aqui os meus machistas, né? É minha gente, que já tem um bocado, né mãe? É, olha. Eu vou tirar então uns poucos de amanhã, né? É. Já tá maiorzinho esses aqui, olha. Olha o tanto que esse pé cresceu, não foi? Pouco tempo. Aí só tem esses dois, né? Vamos maior? Não tem mais aí. Aí tira esses dois, olha filho. Pode tirar esses maiores. Olha, fica aqui pra dentro. É mesmo, né mãe? Eu tava pensando em tirar só esses dois, Vitor. É mais um pé baixinho de casa, né? É. Olha. Tá vendo? Tô vendo. Tá tirado assim. Pronto. Tirou esse aqui também, né? Pode tirar. Tá novinhão, né? Hum. Esse, cadê mais? Aqui, olha. Aqui, Vitor, já tem outro novinho, tá vendo? Tô vendo, mãe. Assim, mais novo, né mãe? É. Pode tirar isso aí. Esse aqui já dá pra tirar? Ah, esse não tem o novinho, não? Esse daqui, ó. Vou tirar, ó. Aí outro. É. Deixa isso aqui pra outra vez, ó. Que você tem o tamanho dele. É, tem esse, tem esse aqui já, né? Aí já deixa pra outra vez. Tá vendo? Esse daqui. Tá tendo a rovinho. Tem o maior. Olha isso aqui, ó. É, deixa pra outra vez já, né? É tudo do tamanho só. Tem. Olha se você vai só abaixar isso. Tem o maior. Eu acho que não tem. Tem outro novinho ali, só. Tá vendo o que ele faz? É o meu em si. Olha o tamanho desse aqui. É bem o meu vinho, tá vendo? É. O meu vinho agora, só. Tem pouquinho meu vinho. Tem. Vai ficar uns quatro assim, né? Cidade aqui, tá vendo? Um mais, quatro a mais. Isso aí, ou isso. Um dos quatro a mais. E vou tomar aqui o convite, pessoal. Dentro de casa, a mãe já fez o fogo, não foi? Foi, já fiz o fogo. Porque eu tô cozinhando aqui também uma rova, né? É. Olha aqui, pra nosso jantarzinho de hoje. Isso mesmo, mãe. Aqui vai ser a rova, tá vendo? Tem a rova, né? Eu cozinhei a batata, né? É, vai ter batata hoje também. Vai ter batata doce, não é falado. Aí vai ser a jantarzinho de hoje. Já provo batata, fazer com o suco. Vai ser bem bom, né? Já fez o café também, foi bem aqui. Aí fiz o fogo, aí aproveitei que eu faço o centro do gás. Aí hoje eu fiz na lenda, né? É isso aí, minha gente. Olha, eu vou aqui lavar aqui a batata, a ameba tá pra cozinhado, não é isso? Lava a batata pra nós cozinhados também, tá deixando, né? Já tázinho, já, minha gente. Tá aqui, ó. Só já se pôr, já. É, pessoal, aqui tá uma xícara que a gente tirou, ó. Furem que facitinha é esse. Eu sei que naquele pé vai botar bastante, viu? Aí aqui, minha gente, ela tá deixando aqui, mãe. Aqui, Vitor, é a abóbora, como já mostramos, né? É. E aqui... Olha aqui, ó, abóbora e batata doce, né? É isso. Tudo aqui no fogão além, né? Batata doce e abóbora no fundo, não é isso? É isso, Vitor. E aí, a gente já tá arrumando cuscuz, minha gente. Vai ter cuscuz também, vai ter tudo hoje, né? Tudo pro jantar de hoje. Sim, minha gente. E lembrando também que hoje eu fui na Palmeira, na Natalha. Aí eu fui buscar a minha habilitação que já chegou, não foi, mãe? Foi. Já chegou, aí eu fui lá buscar. Aí pronto, tá tudo certinho agora, né? Graças a Deus, né? Agora tá tudo certinho. Tudo resolvido, né? Tá bem certinho já, né? É, né? Pronto. Graças a Deus, demorou assim. Demorou? É, mas ficou tudo certinho, né? Já recebi e pronto. É isso. Olha aqui mesmo, gente. Tá tendo de roupa? Final de tarde aqui no sítio. Tá bem bacana. Olha aqui mesmo, gente. Daqui a pouquinho eu volto mais. Olha, pessoal. A Bóra já cozinhou, hein? Rapidinho. Olha, já cozinhou. Agora eu vou escorrer ela, né? Vou escorrer ela pra também arrumar o costume. E a batata já tá no fogo, né? É. Pra não escudiar o jantar lá cedo, né? Isso mesmo. Mas quanto mais cedo, melhor. A gente aqui no sítio, pessoal, já era muito jantar mais cedo mesmo. É, uns 7 horas, assim, né? 7 horas. Ah, antes. Bem antes. 6 horas já estamos jantando já. É. Não sei vocês aí. É. Pronto, né, mãe? Pronto. Chegou a hora de arrumar o costume agora, né? Foi, mãe? Foi. Vou arrumar o costume. Vou ficar. Aí já cozinha a prova, né? Isso mesmo. Batata no fogo. Agora é o cuscuz. Já a carne já tá cozinhando, né? Isso, né? Do meio-dia. Já vou ter mãozão pra jantar, né? É. Daqui a pouquinho a batata cozinha ali também, né? Ah, a batata também é molinha, né? É rapidinho. Cozinhar. O queijo vem pra assar também, ó. Tem uma carne de boi cozinhando aqui. Cozinhar, esquentando. Dia-dia. Aqui. Eu botei uma manteiga aqui. BGT. Que é passar um queijuzinho aqui, ó. Olha. Queijuzinho delicioso aqui, ó. Tá vendo? Esse vezinho que ele tem enho, é... Frequento deles, tá, né? Isso aqui é um queijuzinho caseiro. Que um menino ali faz, aí ele vende. Em casa, aí eu gosto de comprar. Eu comprei ele pra comer com cuscuzinho, tem aparelho na noite. Aqui. Aqui que é pra... Fica bem assado na manteiga aqui, ó. Bom, pegar o gás, falei. Pai. Queijo caseirozinho aqui, ó. Agora aqui é bacana. Ele faz o queijacinho com coentro e faz o coentro também, sabe? Mas fica bem bom. É que a batata não vai ficar pra ela, né? É. Se você quiser, tem uma batata ali, ó. A broba. Nossa, já tá especial aqui, ó. Aqui é um cuscuz, ó. Eu vou comer batata. Sobe pro carne aqui. Aqui é batatinha. Só da boa. Um churroquinha, sabe? É. É. Tá sima? To vimãoziamy. Tá bom, ó. Tá bom, ó. Eu vou comer aqui, ó. Perzinha aqui, ó. Perzinha aqui, ó. A como é que já tem que é, agora é um pouco de gosso daqui, ó. Tá bom. Tem quevenirar o prêmio Vamos acabar de nem um pouco Carole aan, quer na? Que não vai? Não sei É um gelis heard o que é que vai fazer? uma delícia tá aqui de queijinho assado né? tá bom, pode entrar uma coisa aí não é? o Tres que passou? pode também, peraí e aí pessoal a nossa janta aqui está com até alícia aqui tá viu bom mesmo a batata é R$12 doce enxuta a batata tem seis meses seis meses? tem não tem não, vai fazer cinco meses a Índia cinco? uhum o avião tá boa né? é isso aí mãe cuscuz, batata e... abóbora né? depois chama por aí de limão né? aqui de verdão e por que? um 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 e aí Tchau em semente, agora a gente encerra aqui o vídeo Vou postar ali hoje Espero que vocês tenham gostado E tchau todo mundo Tchau pessoal, boa noite a todos vocês Tchau gente, um abraço a todos vocês E uma boa noite